Por ocasião da Semana Nacional da Proteção Social Básica, perto de 500 pessoas, entre pessoas com deficiência e sem deficiência, participaram numa prova de atletismo realizada na cidade do Maputo com o objetivo de apelar à inclusão desta camada social. Acho que é uma boa iniciativa, porque isso aqui dá moral para juntar os irmãos do povo moçambicano. A partir do momento em que nós pedimos o encontro com eles, então eles disseram que vão passar a nos colocar na agenda deles, dependendo do patrocinador ou dependendo das pessoas que fazem o programa de atletismo. O treinador e membro da Comissão Técnica de Atletismo na cidade de Maputo, Azaria e Samuel, assegura que as corridas realizadas nesta cidade serão inclusivas. É um passo, mas nós estamos a despedir, gostaríamos de ter todas as categorias que estão nessa parte da opção que estão fazendo a deficiência. Além da corrida, várias outras atividades marcaram a semana, tal como explica Maria Argentino Simão, diretora de Gênero, Criança e Ação Social da cidade de Maputo. Estivemos também no Distrito Municipal de Cão Mambucana, reunimos cerca de 500 pessoas, todas elas que se beneficiam de projetos sociais na Associação Riscão. e ali houve uma palestra, houve uma feira de serviços, houveram intervenções e fizemos visitas a duas famílias, duas famílias desfavorecidas e que prestamos o nosso apoio como governo com a colaboração da sociedade civil. E ao mesmo tempo, fez a entrega também na Associação Riscão, cerca de 100 kits com produtos básicos. Em Moçambique, a Semana da Proteção Social Básica é celebrada desde 2012.